Libra, Libra, Semana dos Librianos, nos perdemos juntos. Libra, a energia libriana está com uma força muito grande para que consiga equilibrar o seu dia a dia. Então, perceba que realmente você vai fluir de uma maneira, tanto no lado emocional quanto no lado profissional. Mas olha o que aconteceu com o seu farol. Olha, veja que você tem que saber ordenar tudo isso. Então, uma coisa que vai estar ocorrendo muito forte a você, Libriana e Libriano, é a necessidade de ordenar amor e trabalho. Veja os dois ali vermelhos, né? Sim. Por quê? Porque, na verdade, é uma semana de julgamento para eles. Bota a ordem. Aquilo que vale a pena você mantém, aquilo que não vale a pena não mantém. E aonde vai estar a grande proteção? Na família, na casa, na união. Então, às vezes, quando a coisa está muito complicada, a gente tem que estar com aqueles que amam. Voltar para o nosso ninho, né? Por isso, Libra, preste um pouco mais de atenção nisso. Vamos dar uma olhada na carta que ela vai te ajudar a sair dessa semana. E quem tem ascendente em Libra? O ascendente em Libra vai estar muito comunicativo, vai estar falando demais. Então, isso vai ser muito bom aonde você vai se equilibrar nas suas energias. Agora, vamos ver essa carta aqui para a Libra? Vamos. Olha lá, é muito claro. Cavaleiro de Paus, que é a carta das novas experiências, a carta daquele que vai em busca do conhecimento. Então, já que você tem que resolver coisas essa semana, Libriano e Libriano, pode ficar tranquilo, coloca a ordem na situação. E se você tiver que tomar uma nova atitude, tome com tranquilidade. Vai dar certo. Boa semana. Boa semana.